Bom dia Vila Velha, bom dia bairro de Vinho Espírito Santo. Estamos aqui na Rua Araré, rua essa que a Associação de Moradores solicitou no início desse ano a implantação de redutores de velocidade. Não fomos atendidos. Ontem uma criança quase teve a sua vida ceifada nesse local e por isso viemos aqui novamente cobrar a Prefeitura responsabilidade, compromisso, que é para isso que o Poder Executivo foi constituído. Vereadores que têm a obrigação de fiscalizar o Poder Executivo, vereadores que nada faziam hoje, nada fazem. Sabemos que temos alguns bons, mas tem uns e com fé em Deus é o ano da mudança. Senhores, solicitamos a Prefeitura em caráter emergencial que seja instalado redutores de velocidade nessa Rua Araré. Idosos e crianças não podem correr risco. Temos que tomar cuidado com a vida. Não podemos brincar com a vida de ninguém. Estamos aqui na rua cobrando mais uma vez a Prefeitura. Está aqui o número do protocolo. Redutores de velocidade na Rua Araré é uma necessidade extrema. A Associação de Moradores cobra providências e respeito em nossa comunidade. Nada justifica o abandono. Descobrimos que talvez o bairro Divino Espírito Santo esteja com a Covid-19 há anos, porque está isolado há anos, abandonado há anos. Moeiros, que eu vou postar foto aqui, totalmente entupidos. Precisa cobrar uma coisa que é obrigação do prefeito? É responsabilidade do prefeito? Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Estamos juntos. Morador cobra. Está aí, ó. Morador cobra resultado. Não é favor. A comunidade não cobra da Prefeitura favor. Cobra resultado e responsabilidade social. A Associação de Moradores do Bairro Divino Espírito Santo trabalha dessa forma, mostrando e cobrando. Vai aparecer foto dos bueiros entupidos. O número dos dois protocolos. Esperamos resultado. O papo aqui é reto. A Associação de Moradores não se cansa de cobrar resultados. Que é para isso que a comunidade confiou o voto em nossa equipe. Vamos juntos, unidos em uma só força, Associação de Moradores do Bairro Divino Espírito Santo. Juntos, sempre, seremos mais fortes. Estamos de olho. A Associação de Moradores do Bairro Divino Espírito Santo.